A contagem regressiva para o flash solar, você está preparado, para o evento que mudará o mundo para sempre. Eu posso sentir isso profundamente em meus ossos. O grande evento solar flash está chegando e será a coisa mais incrível que já experimentamos. Algumas pessoas podem estar com medo ou céticas, mas eu sei que é real. Fiz minha pesquisa, conversei com a Federação Galáctica e vi os sinais. Esta não é uma teoria da conspiração ou especulação selvagem. Essa é a verdade. Quer você acredite ou não, muito em breve, uma poderosa onda de energia será lançada em nosso sistema solar. Em um dia normal, o Sol produz bolas de gás chamadas de energias solares e envia toneladas de partículas ionizadas para o espaço a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. No dia desse evento, o Sol emitirá uma ejeção de massa coronal, ou CME, que é uma nuvem gigante de plasma altamente, magnetizado que viaja pelo espaço a cerca de 900 milhas por segundo. O mundo em que vivemos hoje e é atormentado por batalhas, conflitos e divisões. Mas depois do evento, tudo isso será a coisa do passado. O novo mundo, será um paraíso onde todos viverão em harmonia, sem medo de batalha ou, energia negativa. O grande evento do flash solar, em todo o seu esplendor será um momento maravilhoso, na história. Será o ímpeto, para uma mudança sem precedentes, na maneira como as pessoas pensam e sentem, sobre o universo. Não veremos mais o mundo, separado de nós mesmos, mas como parte de nós. Finalmente nos veremos, como realmente somos seres poderosos, que podem alterar nosso destino é, deixar um impacto, duradouro no mundo ao nosso redor. Nosso eu interior também passará, por uma transformação significativa, após esse evento. Estaremos mais conectados, ao universo e entenderemos, o verdadeiro sentido da nossa existência. Seremos cheios de alegria, amor e paz. Experimentaremos uma unidade com o universo, que nunca sentimos antes. Devemos abraçar essa mudança, de braços abertos é, receber, o novo mundo com esperança e otimismo. É uma chance de transcendermos, as limitações de nosso mundo físico, e experimentar algo verdadeiramente, mágico. O grande evento solar flash, será um momento de despertar, um momento em que seremos capazes, de explorar nosso potencial mais íntimo, e alcançar um nível de consciência, que nunca alcançamos antes. Cabe a nós nos prepararmos, para este, evento e tomarmos as providências, necessárias para estarmos, preparados para a transformação, que está por vir. À medida que o grande evento, solar flash se aproxima, é hora de nos prepararmos para o inevitável. Este evento não apenas trará o fim, do velho mundo como o conhecemos, mas também marcará o início, de uma nova era de paz e harmonia. Então, o que você está esperando? Você vai sentar, é, observar como o mundo muda ao seu redor, ou vai agir. Esta é a sua chance de fazer parte, de algo incrível e testemunhar a história sendo feita. Não deixe que o medo, ou a dúvida o impeçam. Abrace a possibilidade, e prepare-se para o que está por vir. Muitas pessoas aguardam, ansiosamente o grande flash solar, e a transformação que lhe trará. Gostaria de comunicar a todos, que este evento mudará, sua vida, mas não é o que você pensa. Não há necessidade de ficar alarmado, ou com medo. Basta esperar o momento certo, nos recompor e estar preparados, para o que está por vir. Devemos abandonar nossos medos, nossas dúvidas e nossas ansiedades, e abraçar a mudança com o coração, e a mente abertos. Só então podemos realmente fazer parte, do novo mundo e experimentar, a verdadeira beleza é, maravilha, que ele tem a oferecer. Perceber a realidade é sempre, uma questão do observador e do observado, mas nunca a divisão entre eles foi tão pequena, como neste momento. O grande evento solar flash, pode unir a humanidade em um nível que nunca, experimentamos antes. Cabe a nós trabalhar juntos, durante este evento e dar um salto gigantesco, de consciência para o futuro, sabendo muito bem, que, em nossa realidade, o que acreditamos ser verdade, se torna verdade. Estamos vivendo tempos incríveis. As mudanças, que estão acontecendo em nosso planeta, estão bem encaminhadas, e certamente veremos muito mais, nos próximos dias. Na verdade, o que afirmei é que é apenas, um vislumbre da nova era de iluminação, que espera por todos nós. Você pode fazer parte, de algo realmente incrível e espero, que se junte a mim, nessa jornada. Este é um momento, de grande oportunidade, há muito reservado, para você, assim como para muitos outros. Aproveite esta oportunidade, para olhar para dentro de si e descobrir, quem você realmente é. Então, vamos todos nos unir e nos preparar para o grande evento solar, com esperança e otimismo. Vamos aguardar um novo mundo, uma nova era de paz, e harmonia e rumo, nova compreensão, do nosso lugar no universo. O evento está chegando, e cabe a nós estarmos preparados para ele. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica. Ao. Fonte, Aurora Rai. Embaixadora da Federação Galáctica. Queridos amigos da luz. Nesta mensagem de amor, compartilhamos os momentos de atemporalidade, que cruzam a própria, divindade, com o ser a serviço absoluto de toda a vida. Você conhece esses seres criativos como arcanjos. Vamos honrá-los com a luz que radiam para os outros. Em Elohim, 12D, criado com muitas outras luzes, os arcanjos acenderam a densidades mais altas, e desceram a frequências vibracionais mais baixas, para encarnar com grandes propósitos. O arcanjo Metatron serviu a luz em uma, essência, maravilhosa enquanto, viajava pelos multiversos, sem um lar permanente. Muitas galáxias homenageiam, quando chegam e auxiliam aqueles, que vivem na dualidade e tomam, seu lugar na serinha e capaz de projetar, toda a alma de sua criação em qualquer, frequência que escolher. Ele decidiu entrar, em seu reino no sonho acordado de Alexandre, o grande e as habilidades de uma alma forte foram, capazes de se, manifestar como a identidade dessa, poderosa presença de Alexandre, o grande e permitiram o alinhamento, de sua identidade para si, tornar uma alma que transmite poder. O arcanjo Metatron escolheu muitas encarnações, para caminhar entre as pessoas comuns, sem se tornar famoso, para que pudesse servir, no nível mais profundo enquanto era guiado pela luz. No espaço profundo, ele costuma entrar em naves-mãe com, a mais moderna tecnologia, vestindo calças brancas com manto dourado. Ele é humilde com suas habilidades e entende seu poder, por causa disso, a Federação Galáctica adotou o código de Shenak. Nas faixas em torno de sua cintura e braços, a mensagem Shenak, significa, força, nas oitavas superiores da vida. Seu cabelo é longo, e branco e fluir no éter de muitas dimensões, embora as, vezes seja etérea à vontade. Suas vestes são tão leves quanto, ele muda de frequência para aparecer na forma, sólida como uma projeção. Os arcanjos nunca criam lares, e nunca têm famílias na existência infinita da criação. Eles sentem apenas, amor e compaixão enquanto servem, à luz com grande força e perseverança. Muitos pleiadianos escolhem servir os arcanjos, proporcionando-lhes locais de, encontro para, discutir e escolher sabiamente os grandes, objetivos disponíveis para a encarnação humana. Grandes discussões acontecem, ao redor de uma longa mesa de cristal, pois muitos arcanjos compartilham sabedoria. As encarnações na terra nunca, desejam ganhar experiência, mas sim servir a humanidade. Uma vez que a alma encarnou como humano, a identidade é tão vulnerável quanto, qualquer, outra que experimenta a dor e perda. Os arcanjos também visitam as estrelas pleiadianas, como outras espécies de elohim. Sempre foi confiança e objetivo, é compartilhar a luz sagrada. O arcanjo Metatron tem um comportamento doce, mas muito sério, pois gosta de reuniões, e voos em naves-mãe com as forças da luz. O arcanjo Miguel tem uma essência mais suave e interativa, do que a maioria dos outros, arcanjos. Ele visita a tarjeta com frequência, pois sua amizade com o ancião, e cá é forte e duradoura, com profundo amor e respeito. Com excitação contínua da grande mudança das eras, saiba honestamente que todos os seres de luz, estão com você em espírito e consciência, você constantemente recebe luz em sua, alma por esses momentos compartilhados como um. Esteja ciente de que, muitas almas ó, secam de amor. O arcanjo Metatron permanece próximo, à terra enquanto os gemidos, da mudança evocam através dos éteres, a força conhecida como Xenak. No amor nos elevamos como poder e luz. Nós te amamos muito. Fonte, caba-mortajeta. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e... Vitória da Luz Muitas bênçãos e... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri